Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Para quem não me conhece, eu sou Martina Martina Lushakov, trago o recado da espiritualidade aqui para vocês Está todo mundo beleza de Creuza? Espero que sim Me diz aí, está beleza de Creuza ou se vai ficar beleza de Creuza Porque hoje a gente vai ter recado da espiritualidade aqui e que com certeza aqui vai deixar você beleza de Creuza que é para deixar você beleza de Creuza Então você já se inscreve aí no canal já deixa o seu like deixa o sininho também ativado eu quero pedir a vocês quem puder deixar já o like no início ajuda bastante para o YouTube recomendar este vídeo então assim eu aqui agradeço muito a vocês por isso quero lembrar também que a gente tem se você participar como membro do canal, ou seja, virar membro do canal todas as segundas-feiras seu nome estará lá nas orações da gente do grupo que eu tenho grupo secreto de oração e também deixo um vídeo de oração especial para membros e todo dia 10 de cada mês eu faço um sorteio sorteando um membro um membro com mesa radiônica individual do Arcanjo Miguel ok? então bora aqui minha gente vamos aqui vamos escolher nós temos três montinhos a concha a rosa e o búzio para você aí você pode escolher qualquer um fique à vontade aí fique bem à vontade aí qualquer um é é vai ser satisfatório aí para você tem gente que gosta de escolher dois até três só adapte aí direitinho a sua vida com sabedoria muita coisa já está acontecendo no plano astral no plano espiritual então vai só vai acontecer com você um pouquinho lá na frente por isso que é importante você assistir tudo tá? muito importante mesmo vamos tomar posse da luz divina todo mundo mentalize e fale escreva eu tomo posse da luz divina eu tomo posse da abundância infinita na minha vida eu tomo posse da abundância financeira da cura da minha vida financeira eu tomo posse de tudo que é lindo maravilhoso que é justo que é honesto para mim né? o que adianta vir coisas desonestas injustas então vai tomando posse de tudo que for maravilhoso aí para você que você necessita também de cura de libertação de saúde vai tomando posse especialmente a luz divina se mentaliza fala e escreva escreva aí aí eu queria que você escrevesse também de onde você está me vendo importante tá? quero saber importante eu tô aqui na Bahia eu não moro mais em Salvador agora eu moro no interior da Bahia eu não estou divulgando o interior porque o interior é desse tamanho né gente? o pessoal sabe que eu tô morando no interior eu tô lascada eu tô deixando quieto né? eu tô morando eu continuo morando na Bahia né? então isso aí é eu gostaria que você dissesse onde você tá morando realmente né? é muito é muito importante pra mim bora fazer aquele decreto eu sou sortuda o universo me surpreende eu sou sortuda o universo me surpreende eu sou sortuda o universo me surpreende e o outro decreto eu sou imã da prosperidade eu sou imã do dinheiro eu sou imã da saúde pronto isso aí que maravilhoso sua mente sua mente entender que você é um imã só de coisas boas pra sua vida vamos começar aqui com a leitura vamos ver o que a espiritualidade quer falar aqui lembro pra muitos de vocês que a oferenda seu eixo do ouro ainda está aberta ou seja ainda temos vaga mas não é as vagas são limitadas tá? porque o nome de vocês vai dentro da oferenda então por isso que não pode ser ilimitada mas assim se o link ainda estiver abrindo pra você pagar é porque tem tem vaga tá? então você pai e mãe tá vendo que o filho não tá com a vida próspera escreve seu filho sua filha não importa escreve é importante beleza? então bora aqui bora agora trabalhar aqui ver ver aqui quem escolheu a concha os nomes que eu falar seja nome próprio né ou sobre nomes essas coisas são apenas indicativos são apenas assim confirmações não quer dizer que as leituras são só pra essas pessoas tá? então vamos lá vai ser sequencial gratidão primeiro montinho saímos já com a carta dos cinco de paus nove de espadas eita pau tem gente aqui que não dorme ou tá comendo demais ou tá sem comer tá em conflito consigo próprio tá fazendo tipo um balanço de vida aí né porque é como se você estivesse questionando suas próprias estruturas questionando o que tá acontecendo dentro da sua casa dentro do seu casamento dentro do seu trabalho né então eu vejo aqui conflitos se aquela estrutura que já foi válida pra mim hoje ainda é válida né então eu tô vendo aqui porque tem alguma coisa tirando o seu sono tirando sua paz tá tirando sua paz aqui e página de espadas aqui é como se muitos estivessem engasgados aqui pra falar o que tá sentindo tá preso aqui né tem a voz presa aqui mas acaba falando outra coisa ou acaba mentindo ou acaba dissimulando entende e parece que vocês não tão suportando mais essa situação de dissimulação de não não falar o que tá sentindo né e o mago aqui você buscando por fazer algo buscando por como que eu vou dar um jeito nisso porque o jeito você tem pra dar porque você é um mago aqui e o mago ele tem todas as ferramentas aqui pra dar o jeito na coisa na situação ele só não dá se ele não quiser tá então aqui você já poderia ter dado até esse jeito já há algum tempo mas eu não sei que cargas d'água que tu tá esperando se questionando aqui tá que você ainda não deu mas você tá vendo aqui formas porque você não suporta mais aqui tá engasgado engasgado aqui olha a morte aqui tá vendo a morte aqui Denise porque você não quer sofrer mais tá e agora eu vejo você na defensiva assim bom já passei tudo que eu tinha que passar já sofri tudo que eu tinha que sofrer mas ainda tô aqui de pé só que eu não quero mais eu não quero mais sofrer eu não quero mais passar por isso tá não quero mesmo e aqui eu vejo você combatendo esse cavaleiro de espadas aquele é um combatente ele vai combater eu vou combater como Martina dando fim numa situação não aceito mais não quero mais é tem sobrenome Ribeiro e oito de espadas aqui não aceito ficar mais numa situação em que eu fique angustiado ou angustiada aqui ou que eu fico com medo temeroso temerosa mas tem uma angústia forte aqui então você não vai você vai cortar esse cavaleiro de espada aqui ele tá até com a mão levantada com a espada para cortar algo você vai cortar essa situação que ele tá lhe trazendo uma angústia retada você corta e corta aqui tem outros sobrenomes aqui também tá tá eu tenho sete de ouros e a força é algo que estava crescendo e agora você resolve dar um basta resolve assim dar um freio porque essa força aqui é um freio é um controle é um controle beleza entendi entende entendi aqui você agora parece que até mesmo alguns daqui ficavam dizendo sim, sim, sim não dava dizia não agora você diz um não né Barbosa sobrenome Barbosa sobrenome Silveira tem um quarto de espada e um quarto de copas bom eu estava esperando que as coisas mudassem por si só para eu ter essa paz que eu preciso só que essa minha perturbação mental eu tenho nove de espadas oito de espadas aqui ninguém mudou para me trazer paz vai eu e mudo aí tá eu retomo as rédeas aqui da minha vida então entro no controle da situação da minha vida aqui seis de espadas ou eu me afasto ou eu afasto alguém é a carta da morte com seis de espadas aqui entende e ele aqui eu espelho com o mago você agora tomou atitude porque já era para tomar atitude há muito tempo né tem um rei de pausa aqui você agora retoma o poder da sua vida se empodera se empodera aí né é vamos aqui não quero esse agora não quero esse aqui nós temos a guerreira amante e o senhor das catástrofes uau eu vejo você combatendo a guerreira aqui é você combatendo uma situação aqui de de bebedeira ou de farra ou de mas que isso vai botar você vai mostrar para quem pega aqui viu honestamente aqui ou de ou realmente de traição então tem algo aqui que você vai combater essa guerreira é uma combatente aqui tá você vai falar assim olha não chega basta uma vida de boemia alguma coisa seja para você ou seja para alguém pode ser cortando de você mesmo cortando até vícios cortando maus comportamentos ou seu de filho namorido namorada sei lá quem entendeu o que que essa guerreira está fazendo aqui já tem duas seis de paus ah você vai ter vitória sobre essa situação dois de copas uau mais uma vem também eram duas tem o eremita e a princesa de copas aqui o que eu vejo aqui é é que você você consegue vamos dizer assim uma parceria vamos dizer assim do jeito que ela tem que ser tá porque aqui você vai colocar a pessoa assim tem um dois de copas e o eremita aqui é tipo assim é um vai ou racha ou eu fico só ou as coisas acontecem do meu jeito para que nós continuemos parceiros ou parceiras seja parceria amorosa no trabalho o que for mas a pessoa aceita porque eu vejo uma princesa aqui de copas tá ela aceita ela vai pedir desculpas ela vai se colocar no seu lugar e vai entender aqui que essa sua atitude mais rígida ríspida ela tem sentido ela vai sentir o peso do ou dá ou desce ou vai ou racha sabe vai sentir o peso aqui o que essa amante tá fazendo aqui nós temos uma rainha de copas ó que é mais um cinco de ouros e um oito de três quem tem triângulo amoroso aí saiba saiba que você sai do triângulo tá muito provavelmente aqui ou você sai pra ficar só ou você vai ser assumido ou assumida pela outra pessoa e o terceiro elemento sai e um terceiro elemento sai do triângulo tem uma mudança importante aqui transformando a amante em rainha ok mas assim a rainha quando ela se dá o próprio valor e não aceita mais a posição de amante isso pode ser homem a mulher tá gente só tô falando aqui pra ser entendido quando ela não aceita mais ficar na posição de amante é quando a autoestima dela se eleva né e ela percebe que ela não pode viver de migalhas então ela vive a energia da rainha eu me amo então existe aqui para duas pessoas aqui caminhos diferentes aqui né para dois tipos de grupo aqui né e ela fala senhor das catástrofes o que é que tu tá falando aqui o que é que tu tá aqui um rei de espadas tem um corte aqui alguém vai gritar e falar assim epa 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 o da o desse o hierofante um corte de um contrato de um acordo de uma de um compromisso e o dez de espadas aqui que já estava me maltratando porque esse dez de espadas aqui são maus tratos maltratando de toda forma né aí realmente você vê como é que você vai entender esse maltrato aí tá percebeu pegou a visão aqui né vamos pegar aqui o baralho cigano vocês já se inscreveram na oferenda coletiva seu eixo do ouro espero que sim quando terminar o vídeo de ver quem não se inscreveu se inscreva hoje mesmo hoje porque o inimigo vai fazer você gastar dinheiro às vezes você tem até esse crédito ou esse dinheiro mas o inimigo vai fazer meu irmão minha irmãzinha você gastar o dinheiro só pra você não prosperar tá só pra você não se inscrever é assim baralho cigano e o curso de baralho cigano continua com desconto fica comigo fica comigo aqui não sai não ok aqui diz que seu segredo tá bem guardado e se você não tem esse segredo que precisa ser bem guardado diz que o seu que você guardará um segredo muito bem guardado e se você tiver com vontade de revelar esse segredo fala cala de boca eita pau cala de boca né aqui tem uma pessoa que ela está nos seus caminhos mas parece que ela fica indo e voltando aos seus caminhos né é como se ela não tivesse uma solidez nos seus caminhos ela está muito perturbada com isso porque a verdade ela queria ou bem sair dos seus caminhos ou bem ficar ela não quer ficar nesse vai e volta tá ela quer se resolver deixa eu beber uma água aqui gente aqui também eu vejo uma mudança aqui na sua vida sentimental nos seus sentimentos na verdade não estou falando de vida romântica não nos seus sentimentos o que você sentia você sentia medo sentia aflição você vai deixar de sentir tá eu vejo aqui certezas direção direcionamento você agora indo para o caminho certo tá bom indo para o caminho certo quem está vivendo em pecado aqui vai sair de viver em pecado para viver a sua santidade em família principalmente para quem está em triângulo quem vai entrar em triângulo você vai entrar e vai sair porque você vai sair para que ou esta pessoa do triângulo faça uma família com você ou confirme essa família com você ou porque vai surgir uma nova pessoa aqui para formar esta família aqui com você aqui diz que muitos de vocês vocês próprios trazem os obstáculos para os seus caminhos com o seu temperamento possessividade ciúme pavio curto seja lá o que for tu é casca de bala bota isso tu é casca de bala porque eu sou eu sou mas eu me controlo muito então assim toda filha de Oxum ela é meio braba assim mas ela é muito arteira filha de Oxum é muito arteira quer saber se você é casca de bala me diz aqui pois então gente só as informações aqui que eu tenho para este montinho eu não bebi nem água vou beber agora eu dei um pause aqui mas eu voltei e não bebi a zorra da água mas vou lá beber minha água e depois a gente vai para o montinho da rosa rosa só que agora você vai aí embaixo já ser membro aqui do canal e também se inscrever na oferenda seu oixo do ouro se você quer ter vida próspera você precisa ter uma entidade cuidando da sua vida financeira a Martinoca eu não quero seu oixo do ouro então procure outra outra entidade mas você precisa ter um santo católico Jesus não sei não importa você precisa do mundo espiritual cuidando da sua vida financeira ok agora vou beber a minha água já volto voltando aqui né vamos tirar aqui vamos agora para o montinho da rosa rosa cor de rosa aqui nesse montinho primeiro tá muito forte o número 10 eu não sei se alguém nasceu no dia 10 tá também o número 13 e o número 6 também 6 também tá forte aqui só números baixos rosa 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 bora lá bora lá vamos ver aqui o que é que a espiritualidade quer que eu falo pra você vamos aqui isso aí o número 10 e você sai sequencial 4 de espadas com o ar de copas vocês vão sair de uma zona de conforto aí tá vocês vão sair de uma espera de uma cura emocional para viver o extraordinário para viver o novo tome posse 2 de ouros aqui eu vejo vocês vão viver uma parceria de negócio ou uma parceria romântica aqui que tá surgindo aí na sua vida então você sai de uma zona de conforto aqui de uma zona estática de uma zona que não eu diria que estagnação não não diria que estagnação não seria até um processo de cura que você tava passando aí ou tá passando tá mas sai aqui aqui eu vejo que pra você poder viver isso você vai precisar se afastar de um lugar ou a pessoa pode morar em outra cidade de estado do país ou você vir a trabalhar em outra cidade de estado do país aqui pra você poder viver esse extraordinário aqui mas pra grande maioria uuuu torre de copas amor aqui pra grande maioria mas pra outras pessoas tem parceria de negócio trabalho parceria de trabalho aqui mas grande maioria é é é aqui parceria romântica temos aqui já o hierofante com a imperatriz olha vai ser uma parceria muito promissora veja energia muito boa aqui viu você desse montinho aqui uma energia muito boa eu tenho aqui paula gabriela joana aline eu tenho aqui marcos bernardo antônio carlos eu vejo aqui você também mais recluso ou mais recluso aqui você fazendo as coisas ou vivendo o seu extraordinário aqui de uma forma mais reclusa por exemplo você não vai se expor em redes sociais você não vai mostrar pras pessoas essa fase boa e maravilhosa que a sua vida vai entrar rainha de ouros aqui eu vejo energia de gente que vai estar bem financeiramente aqui ser de ouros aqui e você vai retribuir ao bem que você estará recebendo tá então assim se você vamos supor na mega cena eu vejo aqui você contribuindo ajudando outras pessoas se for pelo trabalho eu vejo você também ajudando outras pessoas eu tô vendo aqui você sendo grata grato aqui mas eu vejo aqui bastante dinheiro sim mas você vai ficar na moita você não vai ficar se mostrando não inteligentíssima aqui né inteligentíssima alguns de vocês aqui eu tô vendo aqui uma empresa né a imperatriz aqui com um hierofante aqui um contrato social próspero empresa próspera aqui só que você não vai ficar divulgando as coisas da sua empresa não né o as de paus aqui você com uma outra postura sabe gente muitos de vocês aqui vocês vão é como se fosse um divisor de águas alguma coisa aí vai dar em você que você vai mudar sua postura você vai mudar seu comportamento tá esses cinco de ouros aqui e a rainha de paus é como se você fosse atrás de alguém que você está sentindo falta aqui também sabe quando você vai procurar alguém que é importante pra você você sente falta dessa pessoa eu tô vendo você buscando por essa pessoa pode ser também você busca se essa pessoa já estiver morando no andar superior você está buscando por ser igual a essa pessoa tendo essa pessoa como referência aqui tá rainha de copas aqui exatamente aqui você pode ser que você venha a procurar alguém e dessa procura sai um relacionamento romântico aqui mas também pode ser uma idealização eu quero ser igual a fulano que já mora no andar superior lá com Deus como ele era ou ela era lá no relacionamento romântico dele ou dela tô vendo aqui uma referência aqui e você vai você vai usar essa referência assim pro seu futuro aqui tá então você vai conseguir você vai tomar isso como referência e falar assim não só vai dar certo se eu agir como tal pessoa ou você vai buscar pela pessoa e falar assim nós temos um futuro juntos me perdoa eu sinto sua falta porque aqui eu vejo uma atitude sua tá realmente eu vejo uma atitude sua eu tenho um quadro de paus aqui um sete de espadas parece que algumas questões pessoais suas algumas crenças suas limitaram você estar nessa situação que você vai estar mas é como se mudasse alguma coisa dentro de você e você se curasse não estou curada agora agora eu já posso né então agora eu já posso cadê o outro baralho aqui pronto aqui você já tomou pós-va-luz divina tomo pós-va-luz divina a sua leitura a sua leitura aqui é uma leitura fantástica de muita sorte também faça vamos dizer assim essa boa sorte tá três cartas por favor ainda realização estou dizendo gente vem realização vamos perguntar de você então eu posso descrever aí a senhora da estagnação lembra que eu falei aqui que vocês saem dessa situação aqui ó essa é a sua zona de conforto eu não quis chamar de estagnação não quis Deus da união estou dizendo gente que tem que babado forte tem babado forte aqui fica comigo aqui bora ver aqui o que a espiritualidade quer falar aqui pra você já deixou meu like já se inscreveu no canal no final do vídeo você já se inscreve na oferenda coletiva seu eixo do ouro nossas pagas são poucas e o seu nome vai dentro da oferenda viu é uma oferenda muito forte pra berfeira de caminhos riqueza prosperidade o que é que a deusa da realização está fazendo e seja membro do canal veja aí seja membro deusa da realização cavaleiro de paus cavaleiro de ouro rainha de ouro está vendo que é ouro pra caramba e age de paus é algo que você estava agindo lentamente quase parando aqui você você se joga agora eu tenho coragem você muda sua atitude estou dizendo que você muda sua atitude aqui em relação a vida em relação a alguma coisa e você se torna uma rainha de ouros independentemente de gênero você se torna aqui uma rainha de ouros você ganha equilíbrio mental espiritual financeiro especialmente vira uma pessoa visionária em relação a profissão dinheiro futuro senhora da estagnação o que é que a senhora está fazendo aqui tem um oito de copas se abandonando algo que estava estagnando em tua vida né a rainha de paus e aí você agora você retoma uma um poder aí que você tinha e estava adormecido aí e uma rainha de copas e e aí quando você retoma esse poder pessoal os magnetismos pessoal aqui você também melhora a sua autoestima aqui e as coisas mudam mudam principalmente para a sua vida amorosa aqui tá então isso aqui é o que pode acontecer já na sua vida ou está acontecendo eu quero falar alguns sobrenomes aqui couto dantas silva pimenta ok deuses da união temos o imperador temos o quadro de paus gente alguém aqui vai falar assim olha vamos casar se não é agora não vai ter mais nada não vai ser uma coisa bem imperativa aqui e o quadro de copas aqui sabe não quero mais esperar por nada não tipo assim vai ter vai ter uma certa pressão aqui para um casamento tá você pode até gostar da pessoa a pessoa te gostar mas eu vejo uma pressão aqui ó já esperando demais ou passou tempo demais agora que a gente se conheceu então agora que a gente vai poder estar junto vamos casar porque aqui temos um quadro de paus aqui mostrando que a pessoa aqui ela vai querer casar aqui vai querer vamos aqui e gente eu tô quer lembrar mais uma vez a oferenda seu eixo do ouro essa é a coletiva faça lembro sempre que o eixo do ouro foi quem me ajudou muito a minha vida financeira há uns 12 13 anos atrás eu nem sonhava estar aqui no youtube né quando eu ainda estava ali iniciando a vida espiritual nesta linha tá nesta linha então o eixo do ouro pode ajudar você pessoas mais ricas aí elas têm sempre um guardião espiritual ou um guardião né a gente é que não sabe ou seja não é divulgado vamos aqui vamos aqui que eu vou dizer o que nós temos aqui para você hum olha a sorte vai sorrir agora algum de vocês vão comprar uma casa própria tá alguns de vocês vão tipo receber um dinheiro possível de você comprar sua casa própria da entrada ou fazer uma reforma ou até mesmo alugar aquele ponto ou aquela casa que você tanto quer tá agora vai ser possível tá eu vejo aqui situações que estavam enroladas complicadas doloridas na sua vida resolvem e vejo você feliz com essas resoluções essa leitura tá muito positiva chega até tô estranhando né porque sempre tem um porém pra dizer assim mas não tô vendo porém nenhuma não tá tô vendo nenhum porém aqui aqui eu vejo dúvidas em relação a alguém a estar ou não estar com alguém também vejo dúvidas aqui em relação a aos sentimentos da pessoa e dúvidas em relação também à possessividade ou ao ciúme da pessoa mas só são dúvidas dúvidas todo mundo tem né é normal não tá nada longe aqui da normalidade vejo vocês aqui frequentando algum tipo de igreja nova de templo novo centro banda candomblé igreja católica batista evangélica é ou algum um círculo aí chamar alguma coisa aqui tem uma religião diferente aqui que você vai ter uma experiência ou pode ser até a mesma religião mas um templo diferente ou um centro diferente aqui tá aqui mostra que a espiritualidade vai fazer uma justiça na tua vida vai ter uma mudança aqui na sua vida porque e aqui tá vendo que aqui o que tá em cima tá embaixo é uma das sete leis herméticas aqui mostra que o que eu tô dizendo aqui já está acontecendo de fato no plano espiritual então aguarde que a qualquer momento aqui tudo que eu falei aqui vai acontecer com você então já tome posse eu quero saber de onde você tá me vendo de que cidade está do planeta opa gente planeta país tá quero falar aqui pra você que agora você vai vai se inscrever na oferenda do seu eixo do ouro o link tá aí abaixo não deixe de participar não, não, não de jeito nenhum que as pessoas vão ver as pessoas prosperando e você não né as pessoas melhorando sua energia financeira e você não ok então agora nós vamos para o último montinho gratidão compartilha esse vídeo vamos aqui estamos aqui 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 prontinho 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 vamos começar tudo de novo agora com quem escolheu aqui esse búzio muitos aqui filhos de emanjar hein filhos e filhas de emanjar do iá muito forte aqui energia de emanjar nesse terceiro montinho vamos ver aqui o que é que a titularidade quer que eu fale aqui pra você vamos aqui vamos aqui iniciamos com seis de ouros oito de paus ou três de paus engraçado vai ter uma mudança aqui na sua vida é como se você ganhasse uma viagem aqui alguém vai lhe dar uma viagem uma viagem a trabalho pode ser alguém vai patrocinar essa viagem aqui porque você não vai pagar por essa viagem não o sete de copas agora sim você pode escolher ir ou não ir mas que você vai ganhar essa viagem você vai tá pode ter certeza aqui e o diabo aqui é como se você sentisse assim se eu recebo isso o que é que eu vou ter que dar em troca olha o ser de ouros aqui e esse diabo aqui tá acho que sim acho que vai ter um algo em troca aqui tá existe algo existe algo material aqui mas aqui vai estar em suas mãos você vai aceitar ou não essa viagem tipo assim pode ser um preço muito alto a pagar sabe tipo isso você vê que interessante né mas que você vai ganhar essa viagem você vai aqui eu tenho três de ouros um rei de espadas vai ter portes no trabalho tá de pessoas antigas os seis de copos aqui mostra que pessoas antigas aqui ou de estagiários também pode ser dos dois porque nos remete a criança jovem jovem aprendi essas coisas cinco de paus vai ter problema aí no trabalho hein mas também vai melhorar uma situação ou uma problemática aí porque alguém ou algumas pessoas vão sair vão sair aqui vamos ver mais aqui se a matinota não trabalho então baby preste atenção pode ser alguém que trabalha pra você ou pode ser alguém que tá na sua energia né mora com você alguém e isso vai acontecer com essa pessoa tem um ar de espadas e um cavaleiro de ouros eu vejo agora assim você querendo as coisas mais lentas na sua vida um ritmo mais lento olha eu quero sair dessa correria desse corre eu não quero mais ficar tendo que ficar correndo pra pagar meus boletos ou ou então um ritmo acelerado você vai querer frear alguma coisa aqui tá a sacerdotisa eu tô querendo agora ficar mais em paz comigo eu tô querendo refletir é como se quisesse entrar numa vibe assim mais lenta você vai querer ler mais vai querer estudar você vai querer ter tempo pra fazer algumas coisas que você gosta tá olha o carro aqui é porque de alguma forma eu vejo que é como se você tivesse dando um passo pra trás pra dar dois à frente não eu vou puxar o freio depois eu acelero de novo com esse carro aqui depois sabe mas agora eu estou precisando de um recolhimento ou então eu estou precisando estudar parar ou para refletir ou para estudar pra depois avançar né temos aqui um três de copas também e pode ser aqui separando pra estudar pra concurso pra algum tipo de concurso aqui porque o três de copas aqui você comemora se você faz isso você comemora tá pode ser pro Enem pode ser o que for aqui porque aqui eu vejo depois você comemorou né é isso vamos aqui vamos pedir esse oráculo aqui gratidão a você que está aqui comigo eu não vou aceitar porque não cortei vamos aqui deixe seu like se inscreva no canal compartilhe seja membro e participe do grupo de oração três capas por favor temos o livro de arbítrio me falei que você vai ter que fazer uma escolha a mãe da vida a amante e o senhor das catástrofes aqui tem uma escolha entre uma vida nova ou uma vida boêmia tá mas essa escolha você vai você vai o que você resolver você vai causar um conflito com alguém independentemente do que você escolher é porque você vai se impor você vai escolher uma situação e alguém não vai gostar disso o que é que a deusa do Iberabitro tá fazendo aqui temos aqui o cinco de ouros a roda da ou as de ouros o nove de espadas e o oito de espadas eu vejo aqui você com muito muita aflição em relação a situação em que você não está se sentindo preenchido ou preenchido ou até mesmo você não está sentindo que há uma energia de prosperidade e sim há uma energia de escassez aqui então você vai tomar uma decisão para que esse as de ouros ou seja para que você possa ter uma oportunidade agora de recomeçar ou de fazer a coisa feita tá ui derrubou minha bola mãe da vida o que você está fazendo aqui temos o mago temos o cinco de copas e o sete de copas é uma escolha que você vai fazer para muitos de vocês vão escolher esta nova vida aqui e não a vida boêmia a vida antiga a vida desregrada tá com esse mago aqui você agora você resolve isso tem essa escolha o cinco de copas aqui mostra assim olha meu passado vai ficar no passado aconteceu ocorreu serviu para muitas coisas mas agora eu quero as copas que estão em pé eu agora vou olhar para frente e ter uma nova vida aqui o que a amante está fazendo aqui temos os amantes e lasqueira o as de espadas o que mais e o cavaleiro e o cavaleiro de copo se você está numa situação aqui meia boca com alguém que não é nenhum relacionamento romântico estável que pode ser até um triângulo ou não mas é algo assim que está indefinido aqui você vai botar essa pessoa contra a parede ou vice-versa ou ela vai botar você contra a parede e vai falar assim olha agora o enredo vai ser outro agora o que eu quero é diferente do que eu estou vivendo tá por isso que vem senhor das catástrofes aqui por isso que vem aqui um desentendimento aqui eu tenho dez de copas eu tenho uma princesa de ouros mudou os objetivos mudaram os objetivos e quatro de ouros mudaram os objetivos e parece que alguém aqui quer família com quatro de ouros aqui e o dez de copas agora eu quero família eu quero solidez eu quero uma felicidade sólida eu não quero nada fugaz eu não quero nada assim que seja rápido tá então tem muito essa energia aqui percebe muito de vocês isso gente vai acontecer aqui tá vou falar nomes aqui Amanda Daniela Caroline Patrícia Sandro Fábio Marlon esses nomes só são para confirmações né algumas pessoas precisam sobrenome Pontes Silveira Luiz fica comigo aqui logo que terminar o vídeo você vai no link abaixo já se inscreve na oferenda ao seu eixo do ouro não deixe de fazer você precisa mudar aí a sua vida só faltam cinco meses aí praticamente praticamente né para o 2025 então corre aqui gente vocês vão tomar uma decisão na sua vida e vocês vão deixar alguém ou uma mau hábito ou uma situação para trás que agora você quer prosperidade você quer materializar coisas boas na sua vida você quer viver uma vida próspera e prosperidade não é só dinheiro não tá gente uma vida próspera uma vida iluminada é uma vida onde as trevas elas não elas não têm espaço né eu vejo aqui que na sua cabeça você vai falar assim agora eu vou buscar a minha santidade mas não santidade não é certo ser puritano puritana não depois depois pesquise o que é buscar a santidade tá eu vejo aqui você em em comunhão com com o Cristo em comunhão também com alguma ou com alguma ou algumas entidades aqui que é nova pra você que você não teve olha aqui a nova você ainda não teve contato com ela ela não é a sua entidade ela não é o seu santo preferido que você tem devoção ela não é vamos dizer o Exu ou a Pombagira que você já tem devoção então é algo novo aqui mas eu vejo você aqui aqui na sua cabeça só você com essa intenção inclusive você vai se apegar a esta entidade tá aqui quem tá querendo mudar de casa que diz que tem uma dificuldade você vai ter uma dificuldade aqui ao mudar de casa ou vender uma casa por questões aqui ou judiciais ou de inventário ou de papelada aqui tá ou de papelada aqui porque aqui vocês vão sentir uma necessidade de mudar de casa pode ser vendendo alugando comprando não sei mas que vocês vão sentir essa necessidade vocês vão aqui alguns podem estar sentindo um peso esse peso aqui você pode tomar um banho tá pra tirar esse peso um banho de alecrim alecrim puro alecrim puro da cabeça aos pés alecrim seco não alecrim verde tá vai na feira ou então no mercado tem você vai macerar esse alecrim tem gente que gosta de ralar pode ser ralado não tem problema mas não pode não pode ferver não pode ir ao fogo aí você deixa lá de molho por uma hora depois coa vai toma um banho higiênico depois pega esse banho de alecrim dá a cabeça aos pés veste uma roupinha nova nesse dia não namora e nem e nem bebe bebida alcoólica e faz uma oração pode ser uma vela branca pro teu anjo de guarda então então aqui sim é por isso a espiritualidade dizendo aqui observe algumas coisas em você alguns comportamentos algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e pode ser um encosto eu não tô vendo assim trabalho de magia aqui não nós tô vendo assim tipo um encosto sabe e alguns assim pode estar trazendo até um tipo de confusão mental assim trazendo incertezas inseguranças você fala assim é Martina nunca fui insegura insegura e agora tô com as inseguranças da porra tipo isso né então mas é saiba porque tem uma energia tem um ranço aí mas toma esse banho de alecrim toma esse banho de alecrim que você vai gostar tá é bem importante esse banho de alecrim aqui ok e agora agora mesmo você já vai embaixo já vai se inscrever na oferenda coletiva seu Exu do Ouro vai ser dia 7 de agosto seu nome vai dentro da oferenda e também seja membro do canal olá meu povo beijo interrompido vocês sendo membro de vários canais e do meu canal sendo você ser membro o que que é isso não é isso gente vou deixar aqui pra vocês um beijo um queijo um cheiro um axé fiquem com Deus meu e-mail tá abaixo aí para você entrar em contato comigo até a próxima e tchau tchau